Chegou o momento de falar com a doutora Maria Faiocchi, mas antes eu quero que você veja este VTzinho. Entre uns assuntos que a gente vai falar aqui é que a Câmara dos Deputados aprovou emendas que prevê mudanças na contagem da aposentadoria e no pagamento também do auxílio doença e pensão por morte. Ainda não foi sancionada essa lei, ainda está precisando passar pelo cribo da Presidente Dilma. Mas dá uma olhadinha no que vai mudar na nossa vida. Sob protestos de sindicalistas, a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o texto principal da medida provisória 664. A medida que faz parte do pacote de ajustes fiscais do governo deve trazer algumas mudanças para o trabalhador em benefícios como pensão por morte e auxílio doença. Na votação também foi aprovada uma emenda MP que alterou as regras do fator previdenciário. As emendas à medida provisória ainda devem passar por sanção presidencial para entrarem em vigor. E você sabe como essas mudanças irão afetar a sua vida caso sejam sancionadas? É sobre isso que vamos falar agora no Revista da Cidade. Bom dia, minha querida. Bem-vinda de novo. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo jóia. Vamos tentar entender o que vai mudar, como a gente acabou de ver no VT, na prática, na vida do trabalhador. A gente pode dizer que essas medidas vão ser boas ou vão ser ruins e que medidas são essas? Ou a gente tem aí coisas boas e coisas ruins no pacote? Na verdade, é uma balancinha. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa que vai agradar muita gente, tem coisa que não vai agradar. Eu até perdi minhas unhas de tanto roer. E tem coisa que você acha que não vai passar. Porque assim, o que acontece? Primeira coisa que pegou o governo, na verdade, rasteira, foi essa questão do fator previdenciário. Que eles conseguiram fazer uma manobra, incluir na votação dessas medidas provisórias, uma emenda, o extinção do fator previdenciário, que era uma coisa, que as centrais sindicais, muitos políticos vinham há muito tempo brigando para que acabasse o fator previdenciário. Que todo mundo sabe, quantas vezes a gente já falou isso aqui, né? A gente já falou tantas vezes que esse fator, ele acaba frustrando as pessoas, que as pessoas trabalham, pagam muito o INSS, na hora da aposentadoria, perdem ali 40... Sempre baixo o valor da aposentadoria, né? Sempre baixo o valor. Então, isso daí é uma medida boa. Ela é uma medida boa porque ela vai privilegiar quem começou a trabalhar muito cedo, né? E já tem lá um certo tempo de contribuição, e ainda é um pouco mais jovem, somando o tempo de contribuição mais a idade, a pessoa vai se aposentar e vai se aposentar integral sem o danado do fator previdenciário. E aí volta aquela conta 85, 95 para homens e mulheres. Que, eu não sei se você lembra, há uns dois anos atrás a gente chegou a falar alguma coisa sobre isso, porque a proposta era essa, que foi colocada como emenda, 85, 95, só que o governo queria 95, 105. Que olha só, é um absurdo, né? Porque somando a idade mais o tempo de contribuição, a mulher tinha que dar 95 e o homem 105. Então, 10 anos a mais para cada um, né? Exato, então é muita coisa. Então, conseguiram encaixar uma proposta muito melhor para os trabalhadores. Então, isso daí vai ser super bacana se for aprovado, muita gente vai comemorar. Mas péssima para o INSS e para o ajuste de contas que a presidenta quer fazer. E uma coisa que é bom a gente falar aqui também, que tem muita gente que está desesperada, ai meu Deus do céu, e essa aposentadoria que a gente tem hoje, porque, ai, eu posso aposentar daqui 2, 3 meses, eu prefiro aposentar logo de uma vez, eu não quero ficar esperando o 85. Tudo bem, vai continuar essa. Quem quiser continuar pelos 30 anos de contribuição ou os 35, ai sim vai ter o fator previdenciário, entendeu? Mas e a quantidade de revisão de aposentadoria que vai ter com o processo na justiça? Porque as pessoas que se aposentaram com o fator previdenciário vão querer rever essa situação? Vai todo mundo brigar. Vai todo mundo brigar. Você pode ter certeza, vai virar o caos. Porque vai ter gente que vai falar, não, peraí, a lei veio para beneficiar, eu também quero essa lei. Tem gente que vai dizer que tem direito adquirido e vai querer a outra. Vai virar uma confusão. Vai ser confuso. Vamos explicar então para as pessoas essa questão, esse item dessa emenda, porque tem tantos outros que a Faió que ainda vai desmitificar para a gente aqui. A conta é muito mais fácil, né? Uma das coisas que é bacana, né? Fica mais simples a gente entender se dá tempo já de aposentar ou não. Então mulher 55 anos, homem 60 anos, que é a idade para aposentadoria. Por idade nesse caso, né? Somando com o tempo de contribuição para mulher, tem que ser no mínimo 30, homem 35. Somando os dois, no caso de mulher, 55 mais 30, 85. O homem 60 mais 35, 95, né? Isso não é uma regra fixa, isso é bom a gente esclarecer. Pode ser o contrário. A pessoa pode ter ali, por exemplo, 56 anos de idade, a mulher, e ter 29 anos de contribuição, que ela também vai. Então a idade pode ser menor. Exatamente. Tem que ser uma soma da idade mais o tempo de contribuição, e vai dar esse resultado aí da aposentadoria sem desconto. Então fica mais fácil de entender, fica mais fácil de calcular o valor da aposentadoria, e o principal, mais dinheiro no bolso do trabalhador. Por isso que ela privilegia quem começou cedo. Porque, por exemplo, um caso dessa mulher ali, que a gente deu o exemplo, uma mulher que começou, tem 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, significa uma pessoa que começou a contribuir muito jovem, com 15 anos de contribuição. Que é a grande briga de quem é aquele trabalhador que começa desde jovem, sempre pagou e fala, puxa vida, eu trabalho há tantos anos, há 30, 35 anos... E ainda não conseguiu me aposentar? Não, aí consegue e cai pela metade o salário. Então essas pessoas, aquelas que começaram a trabalhar muito jovens, vão ser as mais beneficiadas. E as mulheres, né? Porque a mulher, o fator dela é menor, ela é 85, então ela consegue se aposentar mais cedo. E detalhe, desculpe, detalhe, para a mulher, além dela ter esses 5 a menos, porque é 85, 95, ela optando por esse e deixando de aposentar pela antiga, para você ter uma ideia, as mulheres vão ter um aumento de 48% em média do valor da aposentadoria. Então para a mulher, você que é mulher, que está na fase de aposentadoria, eu recomendo dar uma esperadinha, ver o que vai acontecer aí. Mas é interessante que as pessoas não se animem tanto com essa medida ainda, porque ela não está aprovada. E como a gente sabe, a chance de não passar é grande, porque o ajuste fiscal está acontecendo. Muita briga, né? Está brigando muito, pode ser que isso não seja assinado, não passe de fato. Então não vamos se animar ainda, mesmo porque você mesmo estava comentando comigo na maquiagem, que isso vai repercutir muito mal aonde? No INSS, que já não está fazendo a conta fechar já faz tempo. Você estava dizendo sobre as agências que estão cada vez mais sucateadas, que eles não têm dinheiro para nada, nem para a água dos funcionários, que tem rato andando para todo lado. É hoje no jornal, eu estava ouvindo para cá, eu estava ouvindo no rádio, agências infestadas de rato, não tem papel. Gente, que absurdo, não tem um papel na agência da Previdência para imprimir um documento para dar para o segurado. Não estão limpando as agências, quer dizer, já está feio. Então, vindo, aprovando isso daí, vai encarecer ainda mais. Não sei o que vai acontecer. Também não sei. E agora a questão das pensões por morte. Isso daí, aí eu já falo, aí já pegou. É aquilo que eu te falei, tem coisa boa nessas emendas que foram apresentadas, mas também tem coisa muito ruim, que eu acho extremamente injusto, que é justamente essa pensão, a questão das pensões, né? Primeira coisa que eu acho super injusto, eles estão colocando um mínimo de união para que a viúva ou o viúvo tenha direito à pensão. Um tempo mínimo de união. Um tempo mínimo. Então, ah, eu tenho que provar no mínimo dois anos de casamento ou de união estável para você ter direito a uma pensão. Isso não existia, né? Era automático. Você poderia casar num mês, no outro você já teria direito à pensão se acontecesse alguma coisa com o marido ou com a esposa. A justificativa de quem propôs a emenda é que evita aqueles casamentos de última hora quando a pessoa já está aberta da morte para garantir uma pensão, né? Então, aí o que que acontece, né? A minha sugestão é que de muitos também foram lá. Eles falam, olha, eles colocaram esse mínimo de dois anos e também colocaram uma cláusula dizendo o seguinte, olha, se a gente descobrir que você casou só para ficar com a pensão, a gente vai cortar, né? Se o INSS pode entrar com uma ação para reconhecer que aquela pessoa... Então, por que essa medida? Por que estabelecer o mínimo? Exatamente. Essa é a minha dúvida. Quer dizer, uma coisa meio burra, não faz sentido. Então, o que coloque uma cláusula... É redundante no mínimo. Coloque uma cláusula. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar lá um artigo, uma cláusula na legislação, dizendo que se descobrir que o casamento foi de fachada para ficar com a pensão, corta. Mas não é justo colocar um tempo mínimo de união. É claro. Você entendeu? Muita gente... A pessoa se casou há um ano, mas de repente tem três filhos. Exato. Aí o marido vem a faltar. Como é que essa pessoa vai ficar tendo dinheiro do marido? Então, por exemplo, a mocinha casou, teve trigêmeos. Um ano de casamento, o marido morre. Puxa vida, né? É uma desgraça na vida dessa pessoa, ainda ficar sem o dinheiro da pensão. Exato. Pelo amor de Deus, né? Essa é uma das coisas absurdas. Outra coisa também, que eu também acho muito absurdo, é que eles colocaram um tempo mínimo de contribuição para esse segurado falecido. Ele tem que ter pago no mínimo um ano e oito meses... Um ano e meio, desculpa, dezoito meses para poder deixar como pensão o benefício para a esposa e para os filhos. Isso também não existia. Tem que ter contribuído um período. Exatamente. Tem uma contribuição mínima. Isso antes não. Antes você poderia estar empregado há um ano ou pagando o carnê de contribuição para poder ter direito de gerar uma pensão para a família. Coisa também que é muito burra. Porque se o cara está empregado, registrado, e veio a falecer, não deveria ter um tempo mínimo. Agora, já concordo que naqueles casos, onde a pessoa vai lá e paga um carnezinho... Sabe, por exemplo, que o marido está doente. Aí alguém esperto fala, vai lá e paga um mês de carnê, porque se ele falecer... Pode acontecer o pior. Exatamente. Aí eu concordo que nesses casos... Pode configurar até uma fraude. Pode configurar uma fraude. Mas não, pelo amor de Deus, para um trabalhador, né? É, com certeza. Agora, deixa eu mostrar aqui essa tabela que está aqui ao nosso lado. Essa é polêmica. Foi a questão do tempo de união, né? Olha só, o que passou, pelo menos até então. E que deve... Essa deve continuar, né? Tudo que retringe, eu acho que vai passar. Não, essa daí, eles não conseguiram alterar isso daqui. Se for, já vai ser definitivo, porque está como medida provisória. Que é um grande absurdo. Por exemplo, você tem ali a sua esposa ou o seu marido, para receber sua pensão. Se ele tiver menos de 21 anos, só recebe por 3 anos. Por 3 anos, né? Antes era vitalício, independente da idade. E vai seguindo, ó. De 21 a 26, só recebe 6 anos. 27 a 29, só 10, 30, 40, 15, assim por diante. E só se você tiver 44 anos ou mais, que você recebe vitalício. Aí pergunto para você, a pessoa tem lá seus 40 anos, um monte de filho... Tem as mesmas restrições no mercado que uma pessoa de 44. Exato. Vamos colocar o seguinte, uma dona de casa de 40 anos, que não se formou, às vezes, não tem um estudo, nunca trabalhou fora, sempre viveu para cuidar da família, tem lá seus 20 anos de casamento, era o marido que sustentava a casa, tem filhos. Aí, essa mulher só vai receber 15 anos, gente? Não é justo. Sabe por que não é justo, Rê? Porque aquele marido, ele contribuiu, certo? Ele que estava trabalhando, ele que estava contribuindo. Mas ele tinha a parceira dele dentro de casa, lavando para ele, cozinhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Trabalhando muitas vezes mais do que se trabalha fora. Exatamente, é uma sociedade. Eles não entendem que aquele pai, ele saiu... Para aquele pai estar fora, ela tinha que estar em casa trabalhando. Exatamente. O pai foi trabalhar para a família. Então, nada mais justo que a família receba sua pensão. E o injusto também é a gente fazer a conta de que se ela começa a receber quando ela tem 40 anos, ela vai parar de receber quando ela tiver 55. Quer dizer, é mais difícil ainda. Ela não tem dinheiro nenhum para viver com 55 anos de idade. Quer dizer, não faz o menor sentido. Sabe o que eles estão querendo fazer? Obrigar essa mulher, por exemplo, de 40 anos, a pegar parte dessa pensão que ela vai receber por um tempo limitado e começar a contribuir também, usar um parte desse dinheiro, começar a pagar o INSS para ter uma aposentadoria no futuro. Já ouvi também essa história. Muito espertinho. Bom, tem aqui também as notícias do dia, né? Que a gente pegou dos jornais dessa semana, na verdade. Com relação ao 13º, é só uma notinha que a gente vai dar, que devem liberar agora em agosto, né? É que já vem, ainda, né, eles vão confirmar, mas diz que, e para dinheiro, para isso tem caixa, né, que vão liberar a primeira parcela do 13º a partir do dia 25 de agosto para quem ganha salário mínimo. E os demais vão receber em setembro, de acordo com o final do benefício. Então, isso daqui é uma coisa que já vem acontecendo há alguns anos. É mais assim, para deixar as pessoas tranquilas, porque com tanta crise, falta de dinheiro, muita gente achou que não ia ter essa antecipação. Então, é mais como nota mesmo. Tá bom. Agora, fala para mim sobre essa outra notícia, que o INSS antecipa o depósito de lote da revisão dos auxílios. Então, eu não concordo com a notícia. Eu já estava até brincando com a Leia antes de entrar no ar, porque veio informando, olha, o INSS está antecipando o pagamento dessas revisões dos auxílios, né? Aquelas pessoas que tiveram o benefício, desculpa, concedido de forma errada, eles erraram o cálculo desses benefícios. Então, o INSS fez um acordo com o Ministério Público e está pagando, né, de acordo com o cronograma. Eu já tive notícia esse mês de duas pessoas que deveriam ter recebido até o dia 12 agora, de acordo com a tabelinha, né? Que, por exemplo, quem é final de benefício número 1 e 6, recebeu dia 6 agora desse mês, final 2 e 7 no dia 7, e assim por diante até o dia 12. Eu já tive notícia de duas, tá? Do é bastante, né? Para você ver que se é uma regra, não poderia ter falhas. Então, já duas pessoas com valores altos para receber que não receberam. Então, isso aí também tem que ser apurado, né? O Ministério Público tem que verificar. Já orientei, inclusive, as pessoas a reclamarem na Previdência Social, verificarem o que está acontecendo, porque, ao contrário do que o governo informou, que estava, inclusive, falando, ah, estão antecipando o depósito. Ficou gente de fora. Por isso que a gente também já falou isso antes, quem acompanha está esperto, para não ficar confiando muito nisso aqui. Se você tem muito dinheiro para receber, entra na Justiça, garante seu recebimento, a antecipação, porque, se lá na frente, quem tem 2020, 2021 para receber, pode ser que lá na frente falte o dinheiro, e a Previdência fala, olha, já prescreveu, não tenho mais dinheiro, então, garanta. É verdade. Vai, ó, que você vai voltar com toda certeza ao Revista da Cidade, no futuro bem próximo, para a gente continuar falando sobre esses assuntos. Aliás, a gente deve ter novidades sobre esses primeiros temas que a gente falou, a gente deve ter novidade logo. Logo, porque eles têm até junho, né? Para a presidente assinar, Senado, todo mundo aprovar isso. Se é aprovado parcialmente, ela pode querer... Pode ter veto parcial. Ela pode falar, não, eu aprovo isso, isso, não, isso, não, e aí vai virar briga, né, Higiene? Por isso que está dando aqueles bunda-lelê lá, ou todo mundo tirando a roupa, jogando o dólar com cara de político, então, o negócio está ficando feio, né? Está mesmo. Bom, enfim, qualquer contato com a doutora Maria Faioc que você queira fazer, é através do Face, lá, SOS Previdência, tá bom? E a gente sempre deixa para vocês aqui o telefone e o site também do INSS, para que você também tire as suas dúvidas. Essas tabelas que a gente colocou aqui no ar também estão no nosso site, estarão no nosso site logo mais, para você também fazer essa consulta. E você pode também ligar no 135, que é o telefone do INSS, ou acessar www.inss.gov.br ou previdencia.gov.br. Minha amiga, obrigada, viu? Imagina. Sempre uma delícia conversar com o outro. Obrigada. O mais complicadinho que seja o assunto. Pode deixar. Tchau. Obrigada, meu anjo.